Em duas caras, descobriu estar com câncer no pulmão, e foi operada pelo cirurgião Drão Zilvarela em 16 de abril daquele ano, passando a se tratar com quimioterapia, nesta época, após tratamento medicamentoso e psicológico, conseguiu largar o vício em cigarros, tendo sido tabagista por 40 anos, o que gerou seus problemas de saúde, em 1998 a atriz já havia enfrentado uma infância.